Seja bem-vindo a mais uma aula, hoje iremos falar do Discover. Você já ouviu falar sobre o Discover? Especificamente o Google Discover, ferramenta do Google chamada Descobrimento. Essa é uma ferramenta muito, mas muito poderosa para tráfego orgânico em blogs, sites, que sabem se posicionar nessa ferramenta. O Google, quando a gente pensa no Google, a gente pensa em rede de pesquisa. Vou digitar uma palavra, me dá um resultado ou uma resposta do que eu quero. Mas o Google, agora, ele é como um feed também. Então, rede de pesquisa continua existindo, mas também ele é um feed. Ele dispara conteúdo que ele considera relevante para você. Se você pesquisou alguma coisa na internet, visualizou alguma coisa, o algoritmo do Google vai pegando esses dados e ele vai exibir artigos, informações relevantes para você relacionadas às pesquisas que você fez previamente, nesse chamado Discover. Vou exibir aqui a minha tela para vocês verem, entenderem basicamente o que é, o porquê é tão poderoso. O Discover, ele está na ponta da mão das pessoas. No Brasil, assim, você pode estar assistindo esse vídeo do computador, eu não sei de onde você está assistindo, mas 99% das pessoas estão consumindo conteúdo na internet através de um dispositivo de celular. Então, quando elas... E esses dispositivos de celular, majoritariamente, a maioria deles são Androids, né? Androids, pois é muito mais acessível que um celular iPhone, que é menos acessível. Mesmo assim, no iPhone também existe o Discover através do Google, mas só que ele não vem nativo. No Android, ele é nativo, né? Eu vou abrir aqui o aplicativo do Google. Então, quando a pessoa, ela entra no celularzinho dela, ela quer acessar o Google, ela tem aqui o íconezinho do Google, já vem nativamente instalado. Mas quando ela clica, aqui que acontece a questão do Discover, né? Não vai ter somente uma barra de pesquisa e um botãozinho, estou com sorte. Agora você está com mais sorte ainda, né? Vamos usar esse termo. Aparecem artigos relacionados a coisas que você já pesquisou antes. Eu gosto de games, já pesquisei sobre o Wild and Rink. Então, apareceu um artigo relevante aqui para mim sobre isso. Notebooks e gadgets, eu também pesquiso. Decoração, pesquiso. Viagens, eu pesquiso. Então, vamos voltar aqui em cima. Quando a pessoa, ela entra no aplicativo do Google, ela é impactada por uma imagem bem interessante e um título bem chamativo. Ela pode curtir, ela pode compartilhar, pode clicar nos três pontinhos aqui e definir para não mostrar ou mostrar, enfim. É um feed. Feed é uma coisa muito popularizada nas redes sociais, né? Tanto que, se você descer aqui, você vai ver uma coisa similar a uma rede social, que é o do Instagram, né? Que o Google também tem stores. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando aqui sobre os web stores, né? Então, aqui você vai ter web stores. Vamos, inclusive, abrir esse web store aqui para você ver, que é realmente, extremamente similar ao que as pessoas estão fazendo nas redes sociais. E as pessoas que sabem já trabalhar com AdSense, como essa pessoa aqui, não sei de quem é esse site, sabe exatamente o que está fazendo. Está falando sobre finanças, cartão de crédito, milhas, que são termos valiosos dentro do Google, que isso aqui não é só exibir um conteúdo, né? Vamos pular logo aqui para o final aqui das últimas páginas. Vai exibir o quê? Um anúncio relacionado a esse mesmo web store, né? Ele acaba sendo correspondente. E, enfim, já entenderam a ideia. Dá para monetizar esses web stores e dá para monetizar esses artigos aqui que aparecem também. Então, quando você é exibido aqui, baseado na relevância, todas essas pessoas, esses sites aqui, eles estão monetizando AdSense. Então, se eu vou entrar em um site aqui, ele vai ter naturalmente os anúncios, né? E é dessa forma que nós ganhamos dinheiro com esses anúncios, né? Benefícios do Discover é que você vai aparecer na palma da mão das pessoas e que isso aqui você só se posiciona de um jeito, de forma orgânica. Você não vai conseguir pagar o Google, enquanto eu estou gravando esse vídeo, não dá para pagar o Google para você ser exibido aqui. Não existe nenhuma ADS aqui, nenhuma chamada de publicidade. Então, é tão puramente sites indicados pelo próprio Google com tráfego orgânico. E, assim, é muito tráfego, gente. É muito tráfego que dá para extrair dessa plataforma aqui, chamada Discover, tá? Bom, vamos abrir aqui uma página na web que tem um artigo que fala sobre o Discover e seu site. Bom, já expliquei a diferença entre Discover e pesquisa, né? Na pesquisa você tem anunciantes, daí já é uma pegada diferente. Inclusive, você pode anunciar dentro do Google Ads para a rede Discovery com Y, né? Que daí são sites parceiros. E o Discover é justamente isso que eu mostrei para vocês. Bom, já expliquei tudo isso aqui. Não preciso ler para vocês, mas eu vou ler a parte principal aqui, né? Que é como o conteúdo aparece no Discover. Vamos lá. As páginas são altamente, automaticamente qualificadas para a exibição do Discover quando são indexadas pelo Google. Primeiro, você precisa ser indexado pelo Google. Se o seu site não trabalha com indexação, com SEO, muito dificilmente você vai ser exibido aqui. E você precisa atender as políticas de editores do Discover, que é basicamente similar a todas as políticas do Google, do Google AdSense, etc. Você não pode ter conteúdo enganoso, política enganosa, práticas enganosas, mídia manipulada, né? Todas essas coisas aqui ferem as políticas e você não vai ser exibido lá. Aqui eles falam sobre transparência, né? Você tem que informar datas, assinaturas, nome do autor dentro do seu artigo. Todas essas aqui são boas práticas para você ser exibido no Discover. E uma das ações manuais do Discover é no Search Console. No Search Console, inclusive eu fiz uma aula aqui ensinando, cadastrando o Search Console, você consegue ver as métricas do Discover. Eu vou, inclusive, tentar abrir aqui para vocês um site que exibe o Discover no Search Console para vocês verem como é, tá? Então, aqui são as políticas de conteúdo do Discover. Então, realmente é uma plataforma muito legal. Deixa eu cortar aqui para mim. Eu vou dizer para vocês que no Brasil eu sou uma das primeiras pessoas a falar do Discover tanto no meu curso de mentoria como também abertamente nas redes sociais e abertamente agora aqui no meu canal. Fico muito feliz por ser um propagador desse conteúdo na internet. E eu fico muito feliz que muitas pessoas tenham tido resultado através deste conteúdo. Pessoas que realmente conseguem um resultado muito legal através dessa simples plataforma. Quando o Google lançou essa metodologia de feed, muitas pessoas saíram de um resultado fraco, de um resultado excelente. Então, é muito legal. E isso realmente é uma oportunidade que nós temos que aproveitar e conhecer e trabalhar com isso aqui. Vamos continuar lendo mais algumas coisas aqui. Bom, ele fala aqui sobre o tamanho das imagens que você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar com imagens no mínimo 1.200 pixels de largura. Você não pode ter clickbaits, indutores de cliques nos seus títulos e evite práticas para aumentar engajamento usando detalhes enganosos, exagerados e conteúdo de visualização. Imagens, snippets... Sempre, assim, uma coisa que eu faço também para estudar a possibilidade de entrar no discover é ver esses sites que já estão sendo exibidos aqui. Porque o Google recomendou, eles estão dentro das práticas, né? Como que está o título? Como que essa pessoa escreveu o título? Como que está a imagem? Tem texto na imagem? Não tem texto na imagem. Como é que se escreveu aqui? Então, são coisas boas para você observar e ir entendendo, né? Você faz aí o teu benchmark. Bom, aqui são apenas alguns detalhes que eles informam para você fazer que são boas práticas para você ser exibido no discover, né? Deixa eu vir aqui para uma área que fala sobre o resultado. Dá uma olhada aqui, pessoal. Não é necessário incluir tags especiais nem dados estruturados, né? Um struct data para você ter a probabilidade de ser exibido no discover. E a qualificação para aparecer no discover não é uma garantia de exibição. Mesmo que você siga as regras e boas práticas, não é uma garantia que você vai ser exibido aqui. Quanto mais conteúdo você desenvolve na internet Deixa eu voltar aqui para mim que esse ponto é importante enfatizar e dar destaque. Quanto mais conteúdo você gera na internet mais autoridade você está gerando. Então, quanto mais conteúdo você produz maior a probabilidade de você exibir no discover em outras ferramentas do Google até mesmo rede de pesquisa no orgânico porque você está construindo isso. Por isso, é até uma recomendação que eu faço pois eu ensino sobre viver de blog, de sites que para quem quer viver desse mercado entrar nesse mundo de monetização com ganhos em site seja com AdSense, ADX ou seja com afiliado precisa produzir conteúdo e que esse conteúdo tenha relevância boas práticas e que você tenha constância. Fazer isso vai te dar maior probabilidade sempre, maior probabilidade de você exibir seu conteúdo nas maiores e principais redes do Google sendo elas o Discover sem dúvidas é uma das maiores redes para quem está começando está empoderando novos usuários novos criadores de blog é uma ferramenta sensacional mas não é garantia de exibição por isso se alguém te garantir qualquer coisa do tipo não existe garantia existe produção de conteúdo não existe não existe garantia se alguém prometer eu vou fazer isso, aquilo eu vou cobrar isso aí para você aparecer em tal coisa não sei o que não existe garantia existe probabilidade e estratégia e desenvolvimento é isso que inclusive eu ensino não garanto nada em relação a aparecer o Discover se não o Google garante imagine nós aqui bom para oferecer uma boa experiência do usuário conteúdo adequado ao feed baseado em interesse como artigos e vídeos mas eles filtram materiais indesejados olha só que confundem leitores por exemplo talvez o Discover não recomende vagas de emprego petições, formulário, repositórios de código conteúdo sátiro sem contexto queridos deixa eu pausar o vídeo aqui na verdade que eu quero exibir o Search Console com o Discover bom estamos aqui dentro do Search Console só ocultei aqui os detalhes do site para preservar aqui as informações mas aqui dentro do Search Console do Google você tem do lado esquerdo uma aba chamada Discover e essa aba é justamente a referência de dados e visitas cliques que você está tendo a audiência que você está tendo você exibe nesse link aqui do lado esquerdo na aba desempenho vai exibir esse ícone aqui e esse texto Discover do lado esquerdo então você vai ter resultado de pesquisa o resultado que o seu blog o seu site está tendo é resultado de pesquisa e também Discover só que essa abinha aqui para quem está começando agora ela não aparece a não ser que você seja exibido enquanto você não é exibido não tem dados essa aba não vai aparecer para você prosseguindo aqui outra coisa fundamental em relação a ser indexado aproveitando que a gente está dentro do AMP aqui do Search Console é falar do AMP normalmente você vai ter aqui essa aba de melhorias que vai indicar problemas dentro do seu site eu estou em um site aqui que ele está sem problemas certo? não tem problemas nesse site aqui no momento porque eu sei disso estamos falando dia 20 até o dia 19 não tem erros aqui teve alguns erros nesses dias foi corrigido ele não apresenta erros então quando você tem erros aqui nessa tab você tem que ver que tipo de erro é se não foi proposital de repente você configurou uma página para não ser indexada pode apresentar como erro ou uma recomendação mas a maioria dos casos você pode ter um problema de story você pode ter um problema de tag você pode ter um problema de AMP que é um requisito do Google para você aparecer dentro dessa dessa rede do discover então tem essa visualização aqui do Search Console AMP melhorias vejam os indicadores vejam também os índices de cobertura que o seu sitemap esteja bem configurado aqui você precisa olhar aqui as métricas por exemplo tem dois erros a serem avaliados marcados aqui na data do dia 18 de abril precisa ser corrigido a gente vai ver o que é isso aqui e corrigir e o sitemaps além de tudo aqui o painel do Search Console especificamente é para mostrar dados do orgânico que você está tendo através do Google rede pesquisa discover google notícias google news bom é isso pessoal queria trazer esse conteúdo aqui para o canal estava precisando gravar conteúdo aqui para o canal vamos falar desse conteúdo muito bom novamente fico muito feliz em saber que eu tenho propagado um conteúdo muito legal na internet e um conteúdo como esse e é claro que é muito mais assunto do que esse não daria para falar tudo que nós sabemos em relação a isso tudo de teste que a gente já fez a não ser numa coisa mais abrangente mas aqui eu já pude passar para vocês a ideia o que é o que se trata quais são os benefícios o que se pode ter o que se pode ter de problema e monetização discovery é uma excelente ferramenta para quem está começando se você fizer o web stories por exemplo que é uma coisa que eu ensino aqui no meu canal gratuitamente para você no guia completo do web stories por exemplo que está aqui no meu canal não perca essa aula assista ela você vai ser exibido na aba de discover você vai ser exibido você vai ser exibido então você tem que aproveitar isso aí claro que acompanhando as boas práticas e produzindo bastante conteúdo como eu comentei nem tudo que você postar vai exibir no discover seja stories seja artigo então se você fizer um volume x e artigo somente algum desses artigos serão exibidos nem todos serão exibidos beleza pessoal fico por aqui vejo vocês aí na próxima uma próxima oportunidade bora e aí e aí e aí